A humanidade é uma experiência gerada há milhares de anos e, de repente, há se calhar 30 anos para cá, criamos novas formas de comunicar uns com os outros, novas formas de interagir uns com os outros. E estas formas são digitais e nos apercebemos também que a cada 3, 4, 5 anos, agora é muito rápido, as regras do jogo acabam por mudar. Existem uma velocidade de inovações, de novos formatos, realmente incrível. E agora, e agora eu vou pôr, deixamos passar aqui, e o que eu diria, existem duas coisas. Há o facto que o digital é extremamente inovador, que estamos a falar de novas tecnologias, novos formatos. Começamos com um website pouco simpático, nos princípios mesmo da internet, rapidamente passamos para o e-mail, muito rapidamente, aliás, estas duas experiências eram juntas. Depois criamos uma série de novos formatos e depois apareceram os motores de pesquisa, apareceram as redes sociais, o YouTube com nova experiência audiovisual e estamos agora numa fase de podcast e de alargamento. Redes sociais são, podemos citar, 4, 5, 6, 7, 8 novas para outros tipos de utilizações. No fundo, as tecnologias estão em evolução constante e existe um ser humano que é praticamente o mesmo desde há milhares de anos. E no fundo a transformação digital é simplesmente como melhorar a experiência do ser humano, que é praticamente o mesmo há milhares de anos, com novas tecnologias. e temos que fazer exclusivamente. Muitas vezes, quando falamos de transformação digital, estamos muito presos à tecnologia e devemos fazer este ponto de encontro dos seres humanos e das suas necessidades e de tecnologias. Por exemplo, tivemos a falar a bocado da experiência audiovisual. A televisão nasceu no final dos anos 50, princípio dos anos 60, nós conhecemos todos televisão a preto e branco, depois passamos a cor, depois tivemos vídeos, depois CDs, depois atualmente temos streamings, temos YouTube e temos Netflix e evidentemente canais de televisão, na altura 3 ou 4 canais. Ou seja, há uma grande disparidade de formatos, para uma experiência digital ou audiovisual que é fundamentalmente a mesma. Só que, evidentemente que, por inerência, há uma muito maior diversidade. Queríamos perceber o que era a natureza. Bastava, há alguns anos atrás, olhar para um programa no domingo à tarde a ver os animais ou a ver a natureza. Hoje em dia, vamos ao YouTube ou vamos ao Netflix, temos centenas de milhares de conteúdos de novos formatos sobre a natureza. Ou seja, o que estou a falar de uma experiência que é uma experiência audiovisual, relativamente nova na sua expressão. ou seja, conseguimos e agora temos uma enorme diversidade de experiências. O que vai alterar é, sem dúvida, que as nossas atenções são muito mais persas, que temos que perceber o que é que dá credibilidade ao conteúdo. Ou seja, agora há tantos conteúdos, todos os minutos são abertos no mundo, centenas de blogs, são feitos milhares de postos e, no fundo, a realidade é o que é que credibiliza, o que é que dá força, o que é que dá impacto a um conteúdo em determinado dos outros. E eu diria, hoje temos uma enorme riqueza de diferentes conteúdos e é, atualmente, o principal desafio humano. A nossa banda de tratamento, processamento da informação, não consegue comportar os milhões de conteúdos, ou os bilhões de conteúdos que existem sobre um determinado tema. E é um dos desafios que coloca, atualmente, o digital na experiência humana. A economia transitou dos bens, das propriedades, de ter um automóvel, de ter uma casa, de ter comida para o tempo. Passamos de bens para o tempo. Obviamente, continuamos a ter os bens, mas passamos para o tempo. Hoje em dia, a nossa utilização do digital são três horas por dia, por exemplo. Ou até mais, agora com o teletrabalho, com a realidade do confinamento, é muito mais do que isso. Passamos muito tempo no digital. No fundo, e nós não conseguimos entender muito mais o tempo. Temos que continuar a nos alimentar e temos que continuar a descansar e ter momentos também para nós, que é realmente importante. E eu diria que os grandes desafios hoje para cada ser humano é de encontrar o seu ponto de equilíbrio e o seu centro. Porque, à conta de poder dispor de tanta oferta de conteúdos e de tantas experiências diferentes, no fundo, há um risco verdadeiro de dispersão e de perder a sua identidade. A mesma coisa acontece com as marcas. Hoje em dia, e nós sentimos isto no nosso smartphone, para falar com alguém da minha família, eu posso ter, posso chamar esta pessoa através do meu smartphone, posso mandar uma mensagem no WhatsApp, com os meus filhos, o WhatsApp já não funciona, tenho que enviar através do Instagram. Existe também muito mais Facebook Messenger, enfim, há um, há muita experiência que eu posso ter para poder trocar uma simples informação com pessoas que o rodeiam. É realmente impressionante. Portanto, até num apartamento, algumas vezes, podemos trocar mensagens por WhatsApp e não ter que atravessar o apartamento todo. E é um pouco, por essa razão, é que, contudo, existe um ser humano, que é o mesmo. E os desafios é, agora, para ele poder ter maior controle sobre os conteúdos e as experiências que ele decide viver, perceber, para não ser interrompido constantemente, por mais uma mensagem do WhatsApp, mais uma informação de noticiário, etc., etc., para uma marca o desafio é o contrário, é proporcionar uma experiência única, uma experiência diferenciadora para manter a sua relevância junto do consumidor. Aqui a marca, atualmente, não está em competição com as marcas concorrentes, mas também está em competição num universo mais lato. Estou a dar o exemplo. Vai ser, para dar o exemplo, é mesmo uma, por exemplo, uma, imaginemos uma cerveja. A cerveja, para ter uns contos relevantes do brain do consumidor, luta também contra as marcas de automóveis que estão a passar, se pode, publicitários, ou pelos carros que andam na rua, pelos bancos, por cadeias de fast-food, enfim, existe uma grande, digamos, uma grande riqueza, uma grande abundância de informação. E, neste mundo, a relevância de cada marca é também posta em causa por esta abundância sobre a mudança de informações. Nós sabemos que somos, mais ou menos, recebemos, mais ou menos, cerca de duas a três mil mensagens publicitárias por dia. E nós não conseguimos processar todas as mensagens. Então, isso obriga a cada marca criar ainda mais a sua identidade. O que é, quais são as mensagens importantes que ela deve passar para os seus consumidores, e algumas vezes não são só consumidores, é também para os seus seguidores, não é realmente a mesma coisa. Para os interessados, também não é a mesma coisa. Ou seja, existe um problema de identidade dos dois lados. A identidade de quem recebe a comunicação, que deve estipular aquilo que gosta, que não gosta, onde quer ser interrompido, onde não quer ser interrompido. E a identidade da marca está em frente, que também deve clarificar o seu domínio de comunicação, o seu domínio de experiência, para tornar a proposta de valor. mais clara para o cliente. Em Portugal nós temos um caso que é a Farfetch. E não é um caso único. New Places, Farfetch, Tall Desk, são casos de empresas que nasceram um digital. E que estas empresas percebem bem como funciona. Percebem bem como construir uma relação com os clientes destas marcas. A Farfetch percebeu que tinha dois públicos. O público de quem está interessado em comprar produtos únicos e o público de quem está a vender produtos únicos. Estes são os dois públicos da Farfetch. E a Farfetch desenha uma experiência digital para os dois públicos. Então, existem em Portugal bons exemplos. A grande dificuldade que nós temos é, e em Portugal, como se calhar nos outros países, é o desafio de uma marca que nasceu no tradicional. Marcas de automóveis, marcas de bancos, seguradoras, cadeias de restauração, etc. Estas empresas nasceram no mundo antes da restauração digital. E, no fundo, quer em termos de administração, direção, como também em termos de colaboradores, ainda tem pessoas formatadas para o mundo, eu diria, de antes. E, a partir daqui, estas empresas, a questão digital, é a mesma coisa, eu volto sempre à questão humana. O digital não pode ser mais uma app, ou mais um website, ou mais um e-commerce. Não faz sentido. Costumo dizer que o cemitério do marketing mais rico, atualmente, é o cemitério das apps. Porque nós temos, a certa altura, as marcas proliferaram. Temos algumas marcas que eu conheço do mercado, que têm 10 apps, por vários motivos, pelo festival, pelo evento, pelo não sei o quê. E, no fundo, nenhuma destas apps é bem-sucedida. É lançada, há quem utiliza, e depois, ao fim de dois, três meses, se a app não tiver uma experiência agarrada e um fator diferenciador, fica a perder perante as apps que já existem no smartphone das pessoas. Nós sabemos que há três apps no smartphone, eu acho que as top 5 apps no smartphone ocupam 70% do tempo de utilização do smartphone. Ou seja, existem muito pouco tempo para todo o resto. É por essa razão que eu estou a dizer que o digital não pode ser encarado com mais uma coisa, mais uma experiência. Tem que ser, tem que haver uma mudança cultural nas empresas, que, no fundo, abraça o digital, porque faz sentido para o consumidor, faz sentido para a própria empresa, e, a partir daqui, tem que perceber que existem, dos dois lados, seres humanos. seres humanos, porque os diretores e os trabalhadores da empresa são seres humanos, e seres humanos porque os clientes também são seres humanos. Até hoje, nós não delegamos os nossos hábitos de consumo e de compra à inteligência artificial. Um dia vemos lá chegar, mas, por enquanto, não é o caso. Então, nos dois casos, existe uma complexidade humana e a forma de transformar a complexidade humana e de iniciar a sua transformação digital é, precisamente, uma mudança de cultura. Agora, vou ser um pouco mais exemplificativo. Airbnb, estou a dar um exemplo que me vem à cabeça, que é, Airbnb lançou uma nova forma de hospitalidade. Já existia plataformas digitais que processavam o aluguer de casas. Airbnb foi um pouco mais longe. Um pouco como o Couchsurfing, também. Couchsurfers, Airbnb foram mais longe. Inventaram uma forma de experiência, que era, pessoas tinham uma casa com um quarto ou dois a mais, ou que não se importava sair de casa um fim de semana, uma semana, ou porque iam de férias, iam de férias, simplesmente, e partilhar o lar, uma forma de viver, e quem fosse a Airbnb, nos primórdios, entrava, tinha a intenção de não só visitar uma cidade, mas visitar casa de gente. Perceber como, o que é que era o frigorífico. Eu me lembro que a moda lisboeta nasceu, porque os nove-iorquinos, na minha hipótese, na minha convicção, são os nove-iorquinos que descobriram um país que era Lisboa, não era um país, mas Lisboa. Os primeiros, realmente, consumidores do Airbnb em Lisboa foram nove-iorquinos, pessoas dos Estados Unidos, fundamentalmente, que quiseram descobrir um país que tinha surf, tinha um tempo fantástico, tinha uma experiência de capital completamente diferente, um pouco de calé, um pouco... muito diferenciador do resto da Europa. Era um sentimento de nostalgia, de antigo capital de império, de mundo um pouco esquecido, que tinha sido guardado na cidade de Lisboa. E, no fundo, é tudo isto para dizer que o Airbnb, antes de ser um marketplace de hospitalidade, nos primórdios, era uma experiência. Transforma-se, progressivamente, o marketplace. Então, atualmente, temos cerca de 19 mil ou 20 mil alojamentos locais na cidade de Lisboa, colossal, e passa a ser uma indústria. Ou seja, o apartamento é comprado só para fazer Airbnb. É uma experiência diferente. Ou seja, o apartamento é branco, as tipologias são mais ou menos as mesmas, os móveis são Ikeias, é uma experiência completamente diferente. E o público também é diferente. O Airbnb decide reinventar de novo a história e começa a criar e desenvolver experiências, precisamente, então é possível... Eu sei tocar... Eu não sei, mas eu tenho amigos que sabem cantar ou dão cursos de cerâmica. Vão no Airbnb propor estas experiências a turistas, precisamente porque o Airbnb percebeu que não estava somente a vender uma comodidade, mas a vender uma experiência. Então, tudo isto é um resumo de uma situação que é... O Airbnb não é mais o marketplace a vender hospitalidade. Logo no início, e até agora, é um local de experiências. E toda a ideia e toda a legitimidade do Airbnb à forma diferenciadora como endereçou o mercado foi isso. Foi a experiência que fez a diferença entre o Airbnb e outros players que tinham o marketplace. Eles introduziram, obviamente, algumas coisas a mais. A noção do seguro para evitar problemas, a noção do rating, quer dos guests como também dos hóspedes. Houve uma série de coisas para melhorar a experiência, mas, no fundo, o Airbnb não nasceu pela tecnologia, mas nasceu pelo insight de oferecer uma experiência diferenciadora de turismo e mantém este foco. E quando vemos atualmente, agora, com o Covid, a evolução deste setor da atividade, os hotéis tiveram mundialmente uma quebra entre 60, 70, até 80% durante este período e o Airbnb conseguiu uma quebra de 40 ou 50%, só. E os formatos, atualmente, de hospitalidade, que vingam mais, são formatos que fogem um pouco ao hotel tradicional. Então, tudo isto é para dizer que o ser humano, quando está à procura de alguma coisa, que é se alimentar, beber, visitar um país, ir ao Netflix para ver programas, no fundo, está à procura de experiência. Um conteúdo é uma experiência. E, hoje em dia, o que é fundamental numa transformação digital, as tecnologias são fundamentais, porque são facilitadoras, mas devemos resolver, antes de tudo, o âmago, o foco do que é que é uma experiência. e é um pouco nisso que eu ajudo a intervir junto de empresas, ou seja, agora aproveito para fazer o meu pitch comercial, mas, junto de empresas, grandes empresas, startups, por exemplo, é como constituir uma forma de experiência que é diferenciadora, que é diferente e diferenciadora. E, quando estou a falar de transformação digital, é precisamente isso. quando uma pessoa, quando a entidade é uma startup, então, é à procura do MVP, o Minimum Viable Product, o que interessa é em que este produto mínimo satisfaz uma necessidade e uma experiência junto do cliente e uma startup deve encontrar o seu rumo. Demora, muitas vezes, três, quatro, cinco anos para encontrar o seu rumo nisso, até encontrar um produto que satisfaça realmente uma necessidade e criar uma experiência à volta disso. Isso é um tema. Para uma grande empresa é, para um banco, estou a dar aqui um exemplo ao Calhas, que é, o banco nasceu com balcões que atendiam um cliente que tinha necessidade de não ficar com dinheiro em casa, era perigoso. então, o banco nasceu com uma necessidade de segurança e hoje em dia os bancos resolvem muito mais questões ligadas ao serviço, à comodidade, à mobilidade. Eu consigo de Lisboa ir para a Xangai e fazer uma compra a Xangai sem ter de me preocupar com nada. Ou realmente a experiência é marcadamente diferente e a partir daqui a Uber é o caso de uma experiência marcadamente diferente relativamente ao táxi e a partir daí a Uber no limite não precisa de conteúdos porque a experiência é diferente. Mas isto é o caso do 5% das empresas. Agora, para as outras empresas é verdade que e o caso da Airbnb que investiu também em conteúdos, a publicidade é um conteúdo no fundo, o conteúdo permite no fundo criar um elo de ligações de relação com o cliente. O mesmo exemplo, a cerveja é um produto em si, não é? Mas com a Heineken está a tentar fazer concorrência à Carlsberg, estou a dar aqui exemplos de duas casas concorrentes, no fundo não há muita coisa a contar sobre a cerveja. Há quem gosta mais de uma, há quem gosta mais de outra então a partir daqui vão buscar no Festival de Música e no próprio evento esportivo uma forma de ligar, de criar um conteúdo que permite dizer que esta cerveja acompanha bem um jogo de futebol e fica ligada às emoções do jogo de futebol. E toda a manipulação da publicidade é precisamente essa. O setor automóvel ainda se vende com mulheres e homens dentro do carro e a ligar o automóvel a um atributo de sedução. É assim que se vende há, se calhar, 50 anos estamos a viver isso. Então é por isso que o conteúdo é chave para criar esta relação com o cliente. Então quando estou a falar que a base da transformação digital não é uma tecnologia, não é um CRM, não é um website, não é uma app, não é um canal de YouTube, não é tudo isto. Eu sei, claro que é, mas com elementos que facilitam o contacto. É um mídia e facilita o contacto. O que é importante agora estar a transformar é precisamente criar esta relação com o consumidor. E a relação se cria com personalização, mas sobretudo com conteúdos ou com experiências. Vamos falar, por exemplo, do retalho alimentar é um setor que tem vindo a viver muitas transformações. há alguns anos atrás o que era importante é ter um hipermercado, ou seja, um local onde uma pessoa pudesse comprar tudo o que precisa, o que necessita para viver. Então eu podia encontrar no hipermercado alimentos, vestuário, equipamentos, uma série de produtos. Hoje em dia, a ideia de poder passar uma hora para chegar ao hipermercado, uma hora ou 30 minutos para chegar ao hipermercado, estacionar o carro, ir a um local que é enorme, já não é... Agora, como a necessidade não é tão orientada para a abundância, que posso comprar tudo, é muito mais aquilo, o menos tempo que eu tenho para poder comprar coisas. as pessoas vão muito menos encher um carrinho de compra uma vez por mês, mas vão em vários sítios, várias vezes por semana, comprar o pão, comprar o vinho, comprar os seus alimentos, etc. Então, é uma brutal evolução. O que estamos a viver também é a reinvenção do detalhe alimentar, ou seja, estamos a passar para formatos muito mais pequenos, muito mais urbanos, e agora vamos voltar depois ao conteúdo, mas o produto em si é diferente, estamos a passar do hipermercado ao pequeno espaço. E vê-se em algumas cidades, é um pequeno espaço onde existe uma área de café, onde existe uma área onde podemos descansar, temos mesa para poder trabalhar, etc., passou numa área de convívio. As últimas evoluções que vimos, Nova York, Londres, Paris, não é um local unicamente onde passamos a comprar, mas é um local onde passamos um pouco mais de tempo a viver. É o caso da Starbucks, que reinventou a experiência do café num local para viver, para trabalhar, para passar o tempo, etc., etc., e resolver o problema urbano em cidades, os apartamentos são mais pequenos, é um pouco mais complicado estarmos bem. Então, para isso, para apoiar isso, no fundo, o conteúdo também é muito importante e vemos, muitas vezes, à volta do retalho, comunidades locais, ou seja, o facto de algumas cadeias de retalho, o alimentar não precisa, porque o alimento nós precisamos de comer três vezes por dia, normalmente é isso, pelo menos, com as dietas intermententes agora é duas vezes por dia, mas normalmente são três vezes por dia, mas outros retalhos, por exemplo, o retalho de gaming, as experiências de cada loja tem, na altura, tinha a sua página de Facebook e Instagram e era o chefe da loja que era o moderador da própria página e tentava esta pessoa de criar uma comunidade de gamers, porque o gaming, as lojas, há uma afinidade, naturalmente, isso é um conteúdo, no fundo, estou a falar aqui de um caso um pouco mais extremo, mas é verdade que a volta da experiência em si de compra, que agora é vista cada vez mais como uma experiência um pouco aborrecida e é por isso também que a experiência de compra está a passar do local físico que uma pessoa tem que deslocar para uma experiência online, é porque antigamente era um prazer de ir às compras e agora é muito mais uma necessidade, não é bem a mesma experiência. Então, e por isso que aqui em vários setores de atividade haver conteúdos, não temos que escolher forçamente de estar no YouTube, nos podcasts, no Facebook, no Instagram, no e-mail, não temos que escolher tudo isso, mas temos que escolher algumas vezes poucos canais, mas os canais mais consistentes e que permitem marcar a relação perto do cliente. Há uma outra coisa também e aqui que é um princípio de transformação digital que é a frequência de contacto, se calhar é o ponto onde o conteúdo é muito importante. No alimentar a frequência de contacto são duas ou três vezes por semana pelo menos. A partir daqui temos que comprar realmente a comida e a comida é fresca. Em outros setores de atividade, o setor automóvel por exemplo, que é um caso onde vamos substituir de automóvel, vamos substituir automóvel de quatro em quatro anos, de cinco em cinco anos, até mais. E a partir daí, a indústria, o objetivo é de manter através de novos lançamentos, e por isso que não param de haver novos lançamentos de automóveis, é para lembrar aos consumidores que a marca existe, lança produtos, modelos novos. Isto é um ponto de apelo importante e para cada lançamento há uma série de conteúdos. Inclusive no B2B, para um serviço, por exemplo, de advogados, de auditores, para consultores, a noção de conteúdos é fundamental, porque o conteúdo, a partilha de conteúdos permite no fundo criar relevância, criar a credibilidade, que faz com que quando a pessoa necessita destes tipos de serviços, mais facilmente se lembre. Então, quando estou a falar de frequência, hoje em dia, no mundo de hoje que é sobressaturado de comunicação, é importante que cada uma das empresas, marcas profissionais, mantenha um nível de frequência de contato com o cliente. E a frequência de contato só se faz se tiver bom conteúdo. O exemplo do automóvel é um pouco isso, que é a marca automóvel, as marcas automóveis perceberam que tinham que viver de novidade, porque a novidade permite ter conteúdos, de aparecer na imprensa especializada, de aparecer na televisão, e precisa de ter muitos lançamentos de veículos para manter o top of mind, o awareness da marca. E é isso é a resposta ao facto que o contacto que a marca tem com o consumidor é realmente muito dilatado. Temos pouco contacto com a marca. O que é que permite o digital é a sobrepersonização da experiência. Toda a gente pode constatar isso. Vai a uma loja de e-commerce bem feita, de uma marca conhecida, vai depois para o público expresso ou para o New York Times, etc., e parece que é quase perseguido pelo produto que foi ver nesta e-loja, nesta loja de e-commerce. É personização em marcha. Hoje em dia o digital permite duas coisas, que é medir tudo com extrema precisão, ponto número um, e personalizar a experiência que faz com que a personalização aumenta fortemente a hipótese de comprar, a hipótese de relacionar. Não é forçamente de comprar, mas pelo menos de relacionar. e é fundamentalmente ao pensar numa transformação digital, uma vez que se melhorou o serviço base, personalizar esta melhoria é o segundo caminho, pois há de haver outras coisas. Tudo isto é para dizer que a televisão nasceu no mundo de Taylor e de Ford, em Taylorismo e Fordismo, que é um broadcast maciço e diferenciado de pessoas. Quando estou a dizer pode-se eventualmente segmentar a televisão, os programas do dia da semana ao almoço não são os programas do jantar ou não são os programas das 11 horas da noite ou da meia-noite. É uma forma de segmentação. Contudo, é um broadcast massificado, de qualquer forma. Ao passo que a Netflix, a experiência de Netflix é baseada em duas coisas. Eu tenho uma turma na área de conteúdos, e eu tenho uma sugestão, como o Spotify é igual, o Spotify e a Netflix funcionam a mesma coisa, como a Amazon funciona, eu tenho uma tonelada de produtos, eu tenho uma tonelada de experiências e para ajudar o cliente a escolher no meio de milhões de escolhas, eu, no fundo, dou uma hipótese de personalização de experiência. O que estás a falar atualmente é que, uma vez que vivemos a experiência de Netflix, uma experiência personalizada, uma vez que entrámos na Amazon, que é uma experiência personalizada, eu diria, nós nos acostumamos a esta experiência personalizada e já temos dificuldade em suportar experiências massificadas. E é verdade. Bom, o último jogo de Portugal-França é uma magia do direito e, a partir daí, não adianta personalizar esta experiência. Quem está interessado, estiver interessado em futebol e sentir o português ou o francês, vai ouvir esta experiência e é na televisão, ou seja, não há vantagem competitiva da televisão relativamente à online. Agora, isso obriga à mudança de cultura. Se a SIC, se a França, a France 2 ou o TF1 continuarem a pensar na experiência televisiva com o mesmo cérebro, com a mesma cultura do que pensavam há 10 anos atrás, de certeza que daqui a 10 anos não vão morrer, mas, se calhar, vão perder dinheiro ou vão ganhar muito menos. E a questão principal de hoje assumimos que estamos a viver uma economia capitalista onde quem viga é a lei do mais forte e, a partir daí, quem tiver a mostrar uma experiência diferenciadora na abundância de conteúdos que nós temos hoje, resolve a questão da personalização e da abundância, então, a partir daí, é quem vai ser o vencedor. Agora, se eu estiver na pele do Francisco Balsemão, o que é que poderia trabalhar? É desenvolver, e já estou a fazê-lo e muito bem, desenvolver espectáculos à volta de emoções, de um forte conteúdo emocional e o mais ao vivo possível. Tem que ser ao vivo e, depois, delinear uma experiência digital ao lado que permite viver de arquivos, viver de oferecer uma abundância de conteúdos, dos melhores conteúdos, por exemplo, históricos da SIC, viver na memória, porque as pessoas, se calhar, já não sei se o Armando José passava na SIC ou não, mas as pessoas, há muitas pessoas que querem reviver as experiências da infância, é um enorme mundo, a Netflix está, precisamente, a pôr algum património do cinema, por exemplo, do antigamente, por essa razão, as pessoas querem reviver as experiências da infância e eu tenho a certeza que os canais de televisão podem gerar uma audiência online das pessoas que vão querer reviver coisas do passado, ou vão a outro tipo de experiências também de emoções e, ou no online, complementa a experiência da emoção ao vivo, ou seja, no fundo, é como se a SIC, a TVI, todos estes, atualmente, têm que se centrar num produto, numa experiência que é a experiência ao vivo, e o online poderá fazer todo o resto. A gestão da abundância de conteúdos, a gestão de conteúdos hiper personalizados ou, outro caminho também, que é conteúdos exclusivos. Esta noção de exclusividade também é muito importante. Conteúdos para happy views que estão dispostos a pagar para ter conteúdos exclusivos. São um pouco os caminhos. Agora, o que é importante é que a transformação digital passa pelo ser humano e passa pela alteração da cadeia de comando, ou seja, da administração, do empenho da administração e das direções de empresa é mudar realmente a história da empresa e de fazer com que haja uma mudança também ao nível da forma de trabalhar dos colaboradores, um enriquecimento com novas capacidades, porque os brains não são os mesmos e a ideia é precisamente essa, que é o livro não está a morrer, está a se especializar a experiência do livro, a televisão não vai morrer, vai se especializar um pouco mais a experiência da televisão, o que convém é realmente enriquecer o leque de experiências e personalizar o leque de experiências e para isso é preciso ter pessoas nas redações, pessoas na concepção dos programas, possa ter esta capacidade de continuar a manter a emoção ao vivo e também endereçar as necessidades emergentes no canal digital. Nós somos a indústria à mudança que nós temos todos, porque nunca tivemos tão boas condições para viver em cima desta terra, é o fruto da economia do petróleo e da industrialização e os dois estão ligados. No fundo, 70% de, fundamentalmente, 70% desta economia mundial funciona a base de petróleo e é assim que é. E o que é que é o taylorismo e o fordismo? Estou só a voltar ao princípio que é, é, eu produzo em escala maciçamente, eu ponho um anúncio na televisão e nos mass media e a partir daqui os clientes me compram porque eu estou bombardeados com publicidade e com produtos com um bom value for money. É assim que funciona. Hoje em dia, no fundo, como temos abundância em tudo, abundância de publicidade, abundância de conteúdos, passamos mais de três horas no smartphone, etc., vinga o outro princípio que é o princípio da sobrepersonalização. E é por isso que os automóveis agora, antigamente um catálogo da Renault, da BMW, da Volkswagen, era um catálogo com dez modelos e hoje em dia é um catálogo com 40 ou 50 modelos. Mais ou menos. Com as varianas, com o mundo, vai muito longe. Então, há muita abundância, muito conteúdo, muita informação e a única forma com que eu consigo humanamente resolver o problema é personalizar. São os algoritmos do YouTube, do Google, do Facebook que estão a resolver esta equação para nós. Pronto, eu, é hoje. E é por isso que a personalização é estrutural e nas empresas onde trabalhei, a personalização é realmente chave. Medição precisa dos resultados, a analítica e depois a personalização de experiência. É chave. O que se passa é que, como temos uma abundância de tudo e a personalização é realmente fundamental, são os algoritmos que definem a nossa própria experiência. como se dizia há 10 anos atrás na Silicon Valley é I know what I know. Porquê? Porque o YouTube percebeu que eu gosto do Benfica e gosto do Messi e gosto de outras coisas, gosto de preparar a comida em casa e o YouTube me põe uma experiência onde metade dos vídeos me coloca que tem a ver com o futebol, tem a ver com o Benfica e tem a ver com a comida, preparar a comida em casa. É assim que funciona. O que faz com que a minha vontade de sair deste universo é mais limitada e quem personaliza melhor atualmente é que fica com mais escuta, mais atenção por parte das pessoas e é por essa razão que o Google, Facebook e Google, Facebook, Amazon, mas sobretudo Google, Facebook, no fundo, acaba por ter um controle e uma interferência brutal sobre inclusive as coisas políticas dos eleitores. Em 2016 o Trump passou em parte porque na altura com a Cambridge Analytica ele conseguia no debate que ele teve na altura com a Hillary Clinton ele conseguia três vezes no debate mandar comunicações políticas através do Facebook ultra personalizada à escala do county. O county é uma coisa pequena, são alguns bons milhares de pessoas dos Estados Unidos. Então a partir daqui eles tinham definido counties que podiam passar de democratas para republicanos e em função da problemática que eles viram com as comunidades republicanas de cada county qual é o problema que tem o county? É um problema de falta de água, é um problema de racismo ambiente e de violência por exemplo. Vamos encontrar sempre os mesmos problemas. É uma zona é Detroit, é uma zona industrialmente completamente queimada, é uma zona muito rica em pleno crescimento normalmente estes votam democratas e conforme as três problemáticas de cada county eles utilizaram intervenções do Trump frente a Hillary Clinton para passar uma mensagem local. Estamos a falar de sobre sobre personalização. Na altura dizia-se que no Facebook com mais ou menos 80 likes uma pessoa podia perceber se a pessoa fumava ou não qual era a região da pessoa se a pessoa era conservadora ou liberal ou seja republicana ou democrata se a pessoa tinha sofrido um divórcio na vida ou seja podia ir à orientação sexual da pessoa só com 80 likes. Então utilizaram estas armas de influência maciça para influenciar uma eleição e Trump foi em parte eleito devido a esta capacidade de sobre personalizar a mensagem política na altura. Como o Trump por justiça poderá enfim não será a priori não será reeleito ele acusa o Facebook o Google e toda a imprensa exatamente do contrário que é o Twitter cortaram o tweet vedaram ou seja no algoritmo do Facebook passaram mensagens que eram mensagens favoráveis aos democratas e censuraram mensagens de fãs do Trump. Então o que estamos a ver é que como acabamos por privilegiar experiências personalizadas acabamos por dar o comando da nossa cabeça aos algoritmos e evidentemente por trás dos algoritmos não existem humanos. E hoje é uma grande preocupação para falar de Portugal eu diria que a Europa está a se organizar e estão a passar leis em Bruxelas precisamente para começar a travar a força do Facebook e a força do Google sendo que o que se diz também eu não fiz fast checking ou cross check destas argumentações quer a Google quer a Facebook receberam financiamentos na altura do FBI enfim ligados ao complexo militar americano e como se chama o o alerta o alerta americano esqueci o sim e o a pessoa que fez o como se chama os gates o whistleblower sim whistleblower principal que é o não é o o americano pronto e no fundo denunciaram com efeito que com a nossa atividade no Facebook eu tenho muito cuidado com a minha atividade no Facebook que agora é limitada a um post por mês precisamente por isso porque eu tenho a perfeita consciência que marcas podem utilizar coisas que eu partilho para poder-me orientar e eu sei de várias pessoas que me alertaram que quando temos o o Alexa ligado o sistema da Apple temos uma conversa com as pessoas a conversa é interpretada pelo algoritmo e um dia ou dois depois podemos receber uma publicidade sobre o tema da conversa e são coisas que acontecem hoje em dia com efeito com a mudança de informações que nós temos ficamos muito refém o nosso cérebro fica muito refém daquilo que no fundo filtram por nós concordo que realmente existe um perigo e o que se passa fundamental fundamentalmente existe esse perigo e existe esse perigo tanto mais que agora os nossos filhos com três anos já têm um tableto agarrado ou seja acostumaram-se a uma experiência sobre a personalidade sobretudo é a família a família os próximos também têm uma função muito importante de educação e de constituir a espinha do sal de cada ser humano e é por essa razão a transformação digital volta a repetir a tecnologia é muito importante eu trabalho com algoritmos trabalho com inteligência artificial trabalho com N tecnologias mas a primeira sempre a primeira pergunta é sempre como melhorar a experiência do cliente isto é o tema para responder a facebook etc etc é como eu faço qual é a minha direção o que é que é importante para mim isso vai a procura da nossa história de milhares de anos atrás nunca fomos tão ricos de informações de objetos de abundância de conforto nunca historicamente nunca fomos tão ricos como esta forma só que é uma experiência nós vamos todos passar pela nossa experiência da morte experiência da morte e coletivamente através do covid passamos coletivamente ligamos o posto de televisão e recebemos ou mesmo na internet uma contagem mórbida do número de mortes de hoje e o esforço que fizemos etc etc e volta sempre à questão fundamental do ser humano porque estamos cá estamos aqui a fazer o que é um pouco uma questão de fundo não é e é esta pergunta ao qual se calhar nunca receberemos resposta nenhuma que no fundo nos dirige o que é que gostamos de fazer qual é o que é que nos torna curioso o que é que nos torna o que é que nos permite regressar à criança curiosa brincalhona feliz que já fomos e são as questões de fundo e se a gente passar se cada um de nós passar por estas questões que podem não ter respostas mas são questões são perguntas então temos nós a capacidade de mandar na nossa experiência do Facebook fazer nós próprios também o face checking das coisas nos são colocadas em cima da mesa e é um pouco eu diria é a forma ou seja voltando ao indivíduo é a nossa capacidade de manter o nosso uma independência de pensamento e só conseguimos manter a independência de pensamento se formos consultar cruzar informações e para isso temos o mundo temos o recurso para isso costumo dizer que eu deixei de ler a informação que vem do centro seja dos jornais mainstream eu passei a ler mais dos extremos quer dos extremos para pensar numa escola de velha guarda extrema esquerda e extrema direita acaba por ler dos dois e a mesma coisa a partir daqui é a conta de poder varrer várias perspectivas sobre o mesmo problema uma pessoa confrontando as opiniões nós próprios podemos criar as nossas próprias convicções no guias isto é a forma individual para uma empresa voltando agora a transformação digital é o meu produto serve para quê? o meu serviço serve para quê? isto é a primeira pergunta e fundamentalmente serve para que mais? vamos dizer esporte indústria cultural viagem televisão são indústrias que permitem a uma pessoa urbana de passar o tempo e hoje em dia o Facebook já há 10 anos atrás agora menos felizmente o Facebook o Google o digital tornou-se uma concorrência muito forte a espectáculos tradicionais e tudo isto é para dizer para cada empresa eu sou fabricante de pastéis de Belém eu proponho uma experiência então fundamentalmente a minha experiência é esta mistura do estaladiço e do e do fofo mas parece um pouco gordurosa e doce mas é muito agradável ok? agora o que é que eu posso fazer para melhorar este produto? o que é que eu eu vou criar isto aqui eu fico na antiga fábrica de pastéis de Belém é um tipo de experiência de pastéis de Belém existem novos formatos mantegarias que já criam um universo diferente a própria padaria portuguesa também tem pastéis de Belém seja no fundo isto nos faz pensar de uma experiência completamente offline que é consumir um pastéis de Belém ou a pecado como eu tinha dito consumir uma cerveja o que é que eu posso fazer para enriquecer esta experiência e o digital sendo que as pessoas passam 3 horas de digital pode acrescentar valor a esta experiência ok? então nos pastéis de Belém poderíamos pensar em filmar a equipa que prepara os pastéis de Belém é mostrar o leite e a manteiga a serem produzidos e irmos ver filmar a vaquinha etc estou a falar de propostas de conteúdo podemos falar da experiência dos comerciais dos vendores das pessoas que estão lá nas lojas a vender e vimos estou a dar aqui alguns exemplos completamente caricados mas vimos também que a própria Starbucks a própria McDonald's passaram por estas experiências ou posso ligar o pastéis de Belém à Portugalidade e pôr a Marisa a cantar fado em cima do pastéis de Belém ou seja um produto eu posso enriquecer a experiência através do conteúdo é a beleza da coisa e melhorar a experiência um dia alguém há de resolver a questão no pastéis de Belém por exemplo de fazer uma entrega em casa sem deteriorar o produto porque o pastéis de Belém quando fica quentinho na embalagem fica estragado ao fim de 20 minutos se calhar nem 20 minutos fica completamente estragado um dia alguém vai resolver esta experiência e o digital poderá ser uma vez que um dia uma pessoa resolve esta experiência o digital poderá ser uma forma fantástica de comercializar pastéis de Belém é como dizia o João é onde quando posso não é isso qual é o teu cliente onde quando e como fizer ontem é isso a transformação digital vai ao encontro daquilo que o programa do João que é onde quando como eu quiser é isso que estamos a falar e estamos a falar e podemos aplicar este este lema ao banco como eu posso ter eu tenho um compra de impulso quero comprar um quadro estou numa exposição quero comprar um quadro custa 1.500 euros 2.000 euros o quadro e por que não financiar através de um crédito pessoal na hora não tenho que ligar a ninguém na hora não tenho que preencher aqueles formulários estou a falar só de pain points automaticamente tenho uma experiência que é um terem móvel um terem móvel sou reconhecido tenho uma expressão bancária e automaticamente tenho uma autorização de crédito para isso pode ser uma forma de pensar de resolver um problema digital o quadro vou pendurar na minha casa vou pensar num seguro ou vou pensar em moldural ou vou pensar em repintar de novo a parede porque eu escolhi um quadro amarelo numa parede azul não fica bem então tudo isso é exatamente isso é onde quando como eu quiser e a transformação digital no fundo é responder esta pergunta profunda continue como eu quiser eu escolhi a atenção para você fazer que é ou fazer ou 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 ou